Os caras do momento estão na área. Começando agora desse jeito aqui pra galera. Bora ver. Tá valendo, garoto. Eu não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca. Ela vem pra cá toda semana, não quer nada. Bora começar a endoidar o male, garoto. Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança. No final da noite ela quer ir pra minha cama. E a gente vai começando a gravar tudo pra galera curtir hoje aqui no caraú. E a carreira, meu parceiro verde, já formado, tudo dominado. E a nossa carreira, Predador, meu irmão. E é sucesso na região. No final da noite ela quer ir pra minha cama. Bota lá em casa com essas amigas piranhas. Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança. Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança. Em nome de quatro tradições, eu peço e me dá um... Alô, pendrive. O pendrive dos artistas. Alô, Alça Linda. Campo do Yard. Campo do L. Hoje em festa com os caras do momento. E hoje a gente chega aqui no caraú. E os caras do momento já na igreja. Se liga, Barcarina. Essa menina é pirana. Sua cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca. Ela vem pra cá toda semana. Não quer nada sério, ela só quer a minha grana. Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança. Nossos carbanos de Barcarina. E aqui pra fora o lança. Nossa galera da Vila dos Cabanos. Ela quer ir pra minha cama. Chega junto com a gente hoje. Pra construir os caras do momento. Se liga aí. Depois de ontem. Nossa senhora bem-vindos. Cara do momento hoje. Aqui no Campo do Hélio. Se liga aí. Se liga aí. Se liga lá em casa. Com as suas amigas piranhas. Ela quer se envolver. Se envolver sua bunda balança. Se tu tá carente. Vem aqui. Vá fora o lança. É os caras do momento. Meu amor. Galera do Cafézal. Aqui o Bacana do Presence com a gente. Olha a nossa galera do Cafézal. Se liga aí. Essa aqui é uma das músicas que vai fazer sucesso. E a gente vai começando. É a galera que hoje é agora, meu amor. Não funcionou porque foi eu que não quis. E eu sei, eu sei, eu sei. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Eu fui me apaixonar por essa malandra. Por essa bandida que só quis me usar. Só quis me enganar. Deu um chá de cama. Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou. E a galera vai com o sino com a gente. Isso me ganhou. Eu não funcionou. Uou, é que ela tem fama. É ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento. Abraço meu parceiro Neto. O Rodrigo está aqui com a gente. A Brinhal Valcivalo e o Carinho. E com o senhor nos queda do momento. É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar por sofrimento. É que eu jogo sem sentimento. O Kiko sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar por sofrimento. É que eu sinto, sinto, sinto. E no sábado, dia 22, a gente está lá no Água Pé, Mouzu. Vamos lá no dia 23, Santa Luzia do Pará. Aniversário do seu... Que é o parceiro Clemson Lucena. Vila Tentugal. Uou, todo mundo falou. Pra não chonar, mas o meu coração chonou. Uou, é que ela tem fama. É ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento. O Kiko sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar por sofrimento. É que eu sinto, 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 sinto. Nas caras tempos que é junto com a gente. Eu te mando um abraço pra vocês que eu sinto hoje. Sempre, sempre os queda do momento. Quando chega em Barca Arena. É sucesso total. Se liga aí. É que eu sinto, 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 sinto. Sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar por sofrimento. Ah, é minha cidade, hein? Mas não confunda. Esse é esse. E bate, 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 bate na estrada. Galera do Café Sal. Falei com a gente. Sempre, sempre com os nossos melhores gravações de CD. Onde tá estourado no Pará? Se liga, se liga. Nem estão na área. DJs Jefferson Consagrado. E Dudu Ostentação. Coelhos é muita doideira. A gente vai tocando assim. Bora começar a esquentar esse grima. Bora começar a esquentar esse baile. Se liga aí. O rock vai ser desviado hoje aqui no Campo do Helio. Se liga aí. Galera do Incaráculo, dá valor na marcante. Se liga aí. Faça o que preciso for. Mas quem sabe vai ganhar. Te peço, por favor. Me diga onde você está, amor. Que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci. Esperando por você. Curtindo esse jeito que a galera gosta. Bora pra cima então, garoto. Foi no novo príncipe negro que aconteceu. Esse novo romance entre você e você. Galera do Banda Rosa, continua os caras do momento. Se liga. Tenho o príncipe negro. Tenho o príncipe negro. No som da galera. Estou no coração. Já vinte e oito. Tenho o príncipe negro. No momento do Manchu. Já vinte e oito. Passou, vai ter tudo. Vai ter tudo. Se liga. Taca na marquete. Taca na marquete. Vai, chama. Caraca, do som desviado. Assim, ó. E a gente não deu. Você me enganou. Me deixou de dormir. Se tudo não deu. Te dei, o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Mas... Você veio dizendo eu mudei. Todo esse tempo, juro, eu passei. Pensando em nós. E se... Eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Se eu passar por tudo... Olha aí, meu parceiro, para o Mota e Fura. Já falou que vai levar os caras do momento. Tá no Pai da Rosa. Faço tudo com mim, Mado. Viu? Eu te juro, não deu. Você me enganou. Me deixou triste. De cinquenta, não. Não deu. Te dei, o céu, a lua, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu. Ai, 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 ai. Acabou. Ai, 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 ai. Manda risca É quando o show top Se liga, manda Anda chorando por aí Eu sei fingir Eu sei Eu passei seu coração Essa galera gosta de tomar todas escutando agora Ela vai te achar, meu irmão Quando ela te achar, ela vai dar sim Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tu tá aí, tu toma na vez uma agora Tá valendo, garoto O meu parceiro Tupaca tá ligado a gente Obrigado, mundo Os caras do momento estão na árvore Eu procuro as coisas Sei que é só pequena Se liga aí Encontrei em seu olhar Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errei Eu sei que não valoresei Você se dedicou e eu Digo só E a galera Cuxa agora Desse jeito Tá valendo, garoto O meu parceiro Tupaca tá ligado a gente E o meu parceiro Tupaca tá ligado a gente E o meu parceiro Tupaca tá ligado a gente Tupaca tá ligado a gente Eu procuro as coisas Para aqui com a gente Tem seu olhar Porque é pra ser o Júlio Santos A social Lá da ilha Alô Jai Vicuna Ao lado Que é pra ser uma É o Barreta do Bar Lá do Barreta Os caras do momento Todo mundo formado aí Para pra cima Que o rock é doido E a galera vai fugindo agora A gente vai mudando as partidas E ela vai fugindo com a gente Ela vai fugindo com a gente Ela vai fugindo da saudade Ali com os caras do momento Vamo ligando vocês pro lugarinho Se liga aí Na partida Aquele caqueado Aquele caqueado Caqueado do mestre Se liga aí Chama 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 E tá ali o caqueado Tá ali o caqueado Se liga aí Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Aí você solta a voz comigo agora Chama 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 Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Chama 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 Os caras do momento Ela quer se envolver garoto Os caras do momento estão na área Olha o nosso reveiúdo Os caras do momento No dia 31 Tem os caras do momento do Marajó Volta os caras do momento do Marajó Santana Adoraria no Marajó Eu sou o lobo Chama 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 Isso aqui é tudo dali, dali, dali O bagulho é doido, barcarina, se liga aí Chama, chama, chama aquela vez Nós dois precisamos conversar, senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente, você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro Quem já teve aquele erro, vai puxar agora desse jeito que tá valendo Você não quis me ajudar, eu só queria te falar E se você quiser voltar pra somar, como mais um, é dois Quero uma máquina do tempo, reserva nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar pra somar, como mais um, é dois Quero uma máquina do tempo, reserva nossos momentos Pra sempre eu e você Para sempre eu e você Vai, Camila também tá junto, a galera do Mar da Rosa Quer curtir com a gente, valeu, tô junto, garoto Jornalinho 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 Já mais+. Vai, 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 vai Caixa d'água Jornalinho Sa terra do chão enter E chama chama, chama Dá-linho Carquinha Centeral... Jornalinho C��irinho A menina tô-te-olhando Você é linda demais O meu parceiro Alcita na área A menina A menina O meu parceiro Regi MT É a da quadra da Tia Você tá na caixa Palestina Jornalinha Você tá na caixa Jornalinho Tu também tá tudo Mas junto com a gente Tá detonando muito gelo por ali Tô tomando todas Valeu galera Pelo pra cima Aí tu chama Chama, chama, chama Pra que eu te gostei Hoje no campo do Hélio Agora vai Não sei se você sabe Quem chegou na cidade Hoje um doido pra fazer Uma mega satanagem É o pop É os caras do confeito Se é pra tocar os melhores O campo do Hélio Os caras do momento Chega tocando Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como o rosto Ser tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano O meu parceiro Neto Rodrigo Está aqui com a gente Mano O teu olhar em mim Ao meu lado Tá tudo errado Eu sigo Éramos dois ali Perdendo o tempo Se eu puder Se eu pudesse Se eu pudesse Voltar Aquela noite Eu ia te falar 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 Bela área Bora fazer agora Senhor É marcante top Se liga aí Não sei por que você Dizia adeus Parece que esqueceu Tudo entre nós Suas fotos na parede Foi só o que estou Lembrança de um sonho De amor Hoje vou sair Eu quero curtir Vou esquecer de tudo Não quero mais sofrer Lembrar de você Só me deixar mal Eu não não apaguei Tirei do celular Se eu beber Não foi por causa de você Posso chorar E a galera vai cantando Se eu chorei Me deu vontade de chorar E a galera vai curtindo agora Pensando que eu sou Você Alguém falou Que eu vim mostrando Seu retrato Se conversa A sua vida Quero saber Abraço meu parceiro Neto Tá ali com a gente Neto Cunha Esse Neto Teve namorado Ele era de Barcarina Com o Silvana do momento Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor Acaba Meu parceiro Verde o homem Tá aqui com a gente O homem do Festival do Açaí Verde ser outra pessoa Verde ser o que quer A Eleni Rodrigues Curtindo os caras do momento Tá valendo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também é diferente Seu outro homem vai ter Os caras do Bambino Pespando o Açaí Show completo Nossas dançarinas Dançarinas Se prepara Viu meu irmão Para fazer assim agora Meu parceiro Capu Tá na área Tá o Pingola Meu parceiro Raízo Ruto Obert Também tá na área Também parceiro Gordo Da Império da Cerveja Boa nossa galera aí Caraca e Salva A Cuxa do Guazê A de Greva Para Gordo Garoto Esse homem é parceiro Gordo Esse homem me conhece muito bem Tupanela Como ver com o sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro meu Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo E contratou os caras do momento O que você ligueu Foda-se Se você segue sendo Eu estou coletando o panema Quero vender um quinto pacote Meu irmão Saudade A hora só foi sem Aventou com os caras do momento Cinquenta conta Ingressos Duas mil pessoas no evento Amarelo Saudade De tudo Aventou com os caras do Guazê Aventou com os caras do Guazê Você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se dar bem O som é de qualidade Dá melhor a qualidade Sexta-feira vai ser Sexta-feira Sexta-feira Do Oscar do Momento Vila do Conte Salma do Vacei Água a pé Festa de tradição No barracão do Lino Vinte e três Santa Lugia do Pará E joga Idola e o caqueado Idola e o caqueado E chama Chama Marcantes 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 Olha aqui com a gente Vem passando o Sandro Tá o louro Vem passando o Bodinho Tá o Altinho No Maxi É madrugada Nossa equipe trinca Mas não quebra Galera lá da Lá do Paranaguá Né? O Sino Guazê Agora que tá valendo Vai ter mais uma Pra galera relembra agora Vai ter mais uma Vem passando o Alas Vem passando o Alas Tá o Regis Roda da Nexina Tá na hora aí garoto Vem passando o Vito Tá ele é considerado Tá parceleiro Tá o Rian Tá ligado o Matheus Tá tomando todas Valeu galera DJ Alencar Ele volta pra quebrar Ele faz o Sinistro Faz a galera enlouquecer Ele é do Guimarães É quem toma do som Ele é de Penebrides Que tá na vida do som DJ Alencar Faz você dançar DJ Alencar Ele é o mais querido do Pará DJ Alencar Faz você dançar DJ Alencar Ele é o mais querido do Pará Essa noite eu vou sair Vou dançar Me divertir Vou para o lugar Que tenha muita Curtição Fim de semana Vou zoar Não vá pedir se vou estar Mas só em breve Se você não vai querer voltar Para fazer agora desse jeito Para a galera aqui agora É lembrar É lembrar Tudo começou Foi ele em relação O Aida de pouco O som ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou Meu parceiro Bigotina O Marreta Toda galera do Icaro Construiu os caras do momento Se liguei E tá ali com a guia Ele virou Pra conquistar você O Alencar Ele falou que vim pra tomar todas Hoje Ele e toda a galera aí Viu Opa Meu parceiro Michael Ao lado é Eduarda Eduarda Clube Está ruim a pessoa Tem gente Tá na área Meu irmão E o Elio Ele e a Chavalho É do país O Almar Da empresa Pop Só pra todo Estado O Pará Ele e a Chavalho É do país O Almar Da empresa Pop Só pra todo O meu parceiro Chega o Bob Bora Bob Consula os caras do momento 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 Aqui no campo do Elio Siga Vai O meu parceiro Marreta Tem que tocar pra ir Para relembrar Eu vou só te amar O porreta dá valor Nos marcantes Eu vou só te amar Banda Willer Quer que eu só te amar Agora a galera da Arena Gastando a bola lá do Paranaguá Parceiro Madruga O Atadema O Ulti O Maxi O Anderson Passando o Willer Todo mundo no formato Da nossa galera da Arena Eu vou só te amar A bola lá do Paranaguá Eu vou só te amar 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 Um abraço minha vitória Consula os caras do momento Obrigado vitória pelo carinho Sempre, sempre dando moral Para os caras doidos Um abraço do GVC do Duda Vamos seguir o campo do Elio Que caralho e festa Eu não vou mais viver Nossa vida é de ilusão Quero poder com você Construir nova paixão Eu vou só te amar E deve só te amar Eu vou só te amar Olha, se vocês quiserem A nossa gravação de CD É só se é uma GVC do Duda no Zap E no YouTube Tá arrebentando Só uma gravação de CD Tem um milhão e meio Só uma gravação No YouTube Arrebentando Se liga Ele é o comparado Eu vou parar Meteoro Meteoro Dizem sonho vai perdonar Meteoro Meteoro Vambora Vambora, vambora, mano Junta logo os teus panos E a baladeira O popopo já vai zafar Te passa logo o stop Aquele passe-cloque Toma teu maca E vamos logo te mandar Vê se não esquece O paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha O meu parceiro Promote Pura Tá aqui com a gente Vinha misturado Com maniçoba Falou com uma gororoba Na via Essa supercância Foi Itaô, né? É os caras do momento Meu amor Essa Bahia é drama A embarcação é boa Mas eu tô vendo Que tem superlotação Nós vai contra a Maré Eu preferi até Pois salva a vida Só tem uma tripulação Promote Furo Até na área Do outro lado Agora A Bibi também Tá junto com a gente Bora pra cima Garoto Os caras do momento Estão na área DJs Jefferson Consagrado E Dudu Ostentação Coelhos É muita doideira Irá Sempre fazendo de preciado Toca seus caras do momento Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu Não vai mais sair Eu sou o combo Perfeito pra ilumir Meu beijo vai te viciar Minha pegada Vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu Vai tu se prepara aí Garoto Eu sou o combo Perfeito pra iludir Esse é a 5 de novembro Então os caras do momento Da quarta do Barreto Marienga Esse é aceso O bico do banho Município de Margarina Cabeceiras grandes Na em cima Passar a porta Muitos lugares Os caras do momento É muito vadia Olha o meu parceiro louro Da pecúria Tá na área Ele tá de aniversário Tá comemorando com a gente Parabéns garoto Felicidades Papai do céu Abençoe sempre Sempre Tá curtindo O Zé que se muda hoje Valeu mano Vai ser uma embaçada Na galopada O meu parceiro corpo Do império O homem sempre Vai ter um anel Vai ser uma embaçada Na galopada Vai ser uma barriga Mas você já deve Enxantar A estorvina do bala E dá valor Se liga aí Tem Eu te pego a bolada Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Eu vim pra minha bola Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranho minhas costas Quando eu passei Car minha tropa Prezi no suporte No bolso Com várias notas Emoji babana Na minha foto Logo cedo Fala baixinho Ai, preto Ai, estorvina do baile Fala meu nome Ai, preto Ai, preto Maciçado, trajado Lá, lá no peito Que elas gostam Sabe que a trava Cheferson consagrado Provou uma vez Agora quero Travisei Quem mandou se apaixonar Pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar Quem mandou se apaixonar E a nossa senhora A gente aprende a dor na área Detonando muita pressão Pra galera O meu parceiro Neto Rodrigues Tem pra mais de 100 CD No celular dele Dos caras do momento De revestidura Agora Agora sim Tá atualizado E ele falou Que o de hoje É mais um Pra coleção dele Vai pra cima Então Tá valendo Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Fico feliz Nossa gravação E CD Mas tocado Não pará Respira fundo Garota Respira fundo Garota Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Ele tá contigo Mas tá pensando em outra Você tá na caçada Galera de Macapá O meu parceiro DJ pica-pau E o Whatsapp Cozulam os caras do momento Brevemente Os caras do momento E Macapá Aliás Já fui Lá em Curupá Macapá E os caras já querem a volta Dos caras do momento Lá de novo Vou botar na treta Novinha Pega a visão De putas mania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te batucar E fazer o Andou na prancha Cuidado Aí tu fala assim Vai te pegar Vai te pegar Os caras do momento Estão na área DJs Jefferson Dança grave Aí tu vai curtir As melhores Tá valendo Vai te pegar Tubarão vai te pegar Vem que os caras do momento Já vão detonar Eles já estão preparados É pressão Pra todo lado Com os caras do momento O show vai começar Mas quem é do Pai e Sandu Jogar tudo pra cima Só galera do Pai e Sandu Aí Me falaram que aqui Vem que o show vai começar A galera do Pai e Sandu É do Pai e Sandu Jogar tudo pra cima Galera do Clube e do Ribbon Jogar tudo pra cima Mas o seguinte Me falaram que aqui No Icaráu É só o Bolsonaro Tá chegando Seu turma aí Quem é do Bolsonaro Faz barulho aí Mas quem é treze Quem é do Lula Jogar tudo pra cima Joga, chamba, 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 chamba Faz o L Faz o L Vai, vai, vai Bora botar pra ir doida Aí, garoto Tchau, tchau, tchau Sabe o seguinte Quero saber se tem alguém do Corinthians Joga a mão pra cima Só quem bota a fé Que o Corinthians Vai ganhar no Flamengo Quarta-feira Joga a mão pra cima Que eu quero ver aí agora Não tem ninguém do Corinthians Mas quem é do Flamengo Faz barulho aí Quem bota a fé Que o Flamengo Vai botar a pressão Do Corinthians Faz barulho aí, ó E bota a fé Que o Flamengo Vai ser campeão Dá um grito, aê Joga a mão pra cima Vai E doida tudo, garoto Everybody's going to the party Have a real E doida E doida E doida tudo Agora DJ's Jefferson Consagrado E Dudu Ostentação Coelhos é muita doideira Não vou negar Sentido aqui Se você não está perto de mim Afinal É você que me vejo Mas que é só me canta Que é só me dança Se liga Amor Por tantas vezes Te olhando Dentro dos olhos Provei pra você Que o meu amor é mais Muito mais Que sem vidas Pra explicar E assim Mas a galera vai curtir Agora sim Pra te fazer aquele caqueado Agora que tá valendo Já pensou o direito Não vai desse jeito Meu irmão Pensando desse jeito Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois a que se faz A que se paga Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Manda zero zero sete Manda zero sete A mais poder ficar E essa aqui Tá valendo E eu não sou Pra galera Curtir agora Eu vou pra você E o que? O que? Sem esperar o que? Sem esperar o que? Pra ser o Neto Rodrigues É galera de Barcarina Já tá com a gente aí Já tá com a gente aí Tomando tudo Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui O meu parceiro Caputo O bigola todo mundo ali com a gente Consiga os caras do governo E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda contam mar Será que agora dá E aí Você tá duvidando de que? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo assinou Banda zero zero sete Para fazer agora desse jeito aqui pra galera Na banda Pra fazer o que é criado Agora Os caras do momento estão na área Quando me amar com alguém Não consigo controlar O sentimento que vem Eu não consigo explicar Fale tudo agora Fale se me ama É só dos caras do momento do acarar É só dos caras doidos Dia 12 de novembro Tem os caras do momento do mozul Nossa, uma Vila do Gusto Isso liga Essa aqui é da obra Agora Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só no jerecar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai E vem E vem E vai E vai E vai E vai E tá assistindo E aí Rodrigo tá na área O Rodrigão Todo mundo junto Aí garoto E o meu parceiro Neto De Barcareira Tá ali com a gente Mano Neto Rodrigo Você se vê Eu bem de mim É uma barquete top, isso tem que tocar Diferenciado o nosso aqui do Garamundo E eu não vi qual A direção E me informaram Que foi São Luís Pra Marabá Que fica Na transamazóica Sul do Pará Preciso Tanto Vou sonhar Te encontrar Vou sonhar Vou sonhar A esquerda vai ser de cede Diferenciado nos caras do momento Se liga aí Eu tenho dois Você me explica Eu as amo E veja a minha Como é que fica As três anos Eu tenho dois Os caras do momento estão na área Eu as amo Toda novela Tem o seu final Isso o papel De um homem fatal A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Porque eu tenho Duas namoradas Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobri Que nós estamos iguais E daqui a pouquinho Depressão tem um show Nos caras do momento Se liga aí Da minha novela Sou o ator principal É com a pisa Numa maracante O que eu fiz Por você Foi tudo em vão O que eu fiz Por você Foi tudo de mim Mas você me esqueceu E hoje eu sei Que tenho que esquecer Reencontrar a razão De viver Voltar a ser feliz Se você é rei Se você é rei Vou pensar em mim primeiro A gente curtiu agora A zoedora A zoedora A zoedora A zoedora O Árvore Bebego Alas Cita na área O Régis Também tá junto Lá da quadra Da tia destina Tia destina né O terceiro Vitor E ele e tudo A galera Tá bebendo todos aí Tinha do Xara No momento agora Valeu Sexta-feira Tem os caras do momento Vila do Conde No Malte Show Sábado Dia 22 Água Pé Pouco Sul Em 2023 Santa Lucia do Pará Os caras do momento É os caras do momento Meu amor Ela tá solteira Mas não tá carente Revoada Bora fazer assim agora Garoto Vai jogar o papo E joga o bum bum Com ação de gelo Mas a rapa é Que de caminhada de vida Mas ainda Você não se apaixona Por homem nenhum Olha a detradinha dela Muito gostos de ela Eu vou até bater palma Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende Tu bailando, ela joga o gumbum Ela vem pra tua batom, fica à vontade Cercando de maldade, eu já quero sacanagem Mostra a habilidade agora Mostra a habilidade que essa raba tem Olha que mostra o seu talento É bom lá, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha, meu amigo Verde, tá junto com a gente O homem do Festival do Açaí lá no Silituba Tá com a gente, ele é a carreta que é pressão, né, Reninha? Os caras do momento estão na área Eu tava em casa, pensando em você Moção de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu vocei Tem que vir com você no... Ah, bandido! Então não viaja que eu tava na cachorrada Tá com o garoto! Tá com o garoto! Eu entendo, tá com a na puta rir Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho um poto, ó, ó Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho um poto, ó, ó Eu tenho um vídeo E tá feliz em Porto de Pedras, aí! Vai! Era a glória da putaria, Gordinho! Vai! E a pantaria vai rolando os correntes com o seu Os caras do momento, aí galera! Eu vivo na gandaia Então não se iluda Nem vem toda revoltada Pagando de maluca Não nasci pra casar Nasci pra dar peru pra puta Não nasci pra casar Pugiu! Não nasci pra casar Nasci pra dar peru pra puta Não nasci pra casar Não nasci pra casar Nasci pra dar peru pra puta Não nasci pra casar Coloca uma batida Que lá vem Puxa! Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Jefferson Consagrado Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botar tona na rapa dessa malvada Sequência de botar tona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 tá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 tá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa Tá nessa malvada Ela só quer sacadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa Tá nessa malvada C, C, D, P E é desse jeito que a galera vai curtindo, garoto E bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, espécie de botadona na rapada E dois Jefferson consagrado E Dudu ostentação, Coelhos é muita doideira E Dudu ostentação, Coelhos é muita doideira E Dudu ostentação,引imimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimiimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Obrigado.